O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal deu cinco dias para que o Palácio do Planalto informe quais são as condições oficiais da participação do vereador pelo Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, republicanos, na comitiva presidencial que visitou a Rússia. Carlos é filho número dois do presidente da República, Jair Bolsonaro, do PL, que participou da viagem internacional. A presidência deve explicar os gastos realizados e eventuais diárias pagas, bem como a agenda cumprida na ocasião. Moraes determinou também ainda que seja oficiado à Câmara dos Vereadores do município de Rio de Janeiro para que também no prazo de cinco dias informe acerca de eventual licença oficial do vereador para a realização da viagem internacional, um período iniciando em 14 de fevereiro de 2022. A análise ocorre a partir da manifestação do senador da República, Randolf Rodrigues, da Rede. O parlamentar pediu à STF que apure as circunstâncias da viagem da comitiva presidencial à Rússia, em especial dos integrantes do conhecido Gabinete do Ódio. O vereador Carlos Bolsonaro e o assessor especial da presidência, o Tercio Arnold, acompanharam o presidente Jair Bolsonaro, do PL, em viagem à Rússia, entre os dias 14 e 16 de fevereiro. O senador relacionou essa presença pedindo os resultados individualizados e concretos das agendas dos integrantes da comitiva presidencial, inclusive e sobretudo daqueles integrantes do já conhecido Gabinete do Ódio. Repórter Milton Santos para o canal NBS.